Olá, minha gente, mais uma vez aqui da Escola Faias, em São Pedro do Estoril, falo-vos do Paulo Guerra. Hoje, dia 27 de julho do ano de 2018, e é nesta altura em que estamos a gravar os vídeos promocionais para a escola, bem como também partilhar alguns conteúdos, hoje tive a ideia de partilhar convosco aquilo que eu chamo de cromoterapia esotérica. E cromoterapia esotérica tem a ver com o significado oculto, já que a palavra esotérica, ou esotérico, propriamente, significa escondido, oculto. E há mais de 30 anos, quando eu comecei nestas áreas das terapias alternativas, no meu tempo, digamos assim, no começo dos anos 80, tudo o que estava relacionado com estas áreas, e em Portugal acaba de sair de uma ditadura de mais de 40 anos, não estávamos muito habituados, digamos, à mente aberta. Então encarávamos todas estas áreas, como o chamado mundo oculto, mundo desconhecido, significado oculto, escolas ocultas, enfim, havia assim muito preconceito. E, portanto, eu agora decidi falar-vos sobre o significado esotérico, mas de uma forma exotérica, porque é exotérico, ao contrário de esotérico, a palavra exotérico quer dizer aberto, que de lado. Então vamos falar sobre os dias da semana, os dias da semana e as associações às cores. Por exemplo, hoje é sexta-feira. A sexta-feira é um dia que é regido por Vênus, pela vibração e pela energia do planeta Vênus. Como a própria palavra em inglês diz, Friday, que significa Freya Day, ou dia de Freya, que é a deusa nórdica, que em termos mitológicos corresponde à deusa romana Vênus. Então hoje é o dia dedicado à energia e à vibração do Vênus. As cores, em termos cromoterápicos, em termos vibracionais da sexta-feira, são cores ligadas ao próprio centro de forças, ao chakra cardíaco. E tem a ver precisamente com a área e a zona do coração e da câmara do coração. É um bom dia em que podemos trabalhar cromoterapicamente com a cor azul, verde, clara e cor de rosa. As cores de Vênus, habitualmente, são a cor de rosa e a cor verde esmeralda. E são precisamente essas as cores da chama trícola relacionada com o coração. A sexta-feira é uma vibração em que, de facto, se nós, por exemplo, vestirmos peças de roupa cor de rosa, se, por exemplo, vestirmos peças de roupa verde, é um dia em que temos de vibração relacionada com o coração e as áreas do coração. Nós podemos ter muito mais resultados em relação a tudo o que nós fazemos a partir da câmara do coração. O comunicar, o falar-se com amor, o tratarmos com amor, o Vênus tem a ver com a nossa autoestima e o Vênus é regente de dois signos, nomeadamente o signo de touro, que pertence ao elemento terra, e o signo da balança, que pertence ao elemento ar. Quando nós nos alinhamos e, principalmente, estes dois signos, não sei se é esse o seu caso, se é nativo de touro ou se é nativa de balança, portanto, este é um bom dia para, de facto, nós nos alinharmos e puxarmos cosmicamente esse raio venuseando sobre nós e alinharmos com as energias vibracionais daquela que é considerada a alma gémea da Terra, que é o planeta Vênus, entendo-lhe exotérico. Tromoterapicamente, o pôr de rosa, o verde esmeralda, e, portanto, alimentos relacionados com esta cor, bebidas relacionadas com esta cor, aromas que estejam apresentados com estas cores, e muito mais nós podemos incorporar-se nas nossas vidas e cromoterapicamente trabalhar-se, até mesmo nas nossas casas. Hão de reparar que um quarto para descanso, o nosso quarto para dormir, ele é ou deve conter-se nas suas paredes e texturas, como no caso o papel de paredes, a cor rosa e a cor verde esmeralda. São cores calmantes, são cores suaves, são cores equilibrantes e são cores que harmonizam por fora, exteriormente e por dentro, interiormente. Considerem o rosa, considerem o verde, mas nós explicamos no workshop que se vai realizar em hoje. O sábado, nós temos várias cores associadas. É uma cor que é, adicionalmente, em termos exotéricos, associada ao planeta Saturno. Por exemplo, na Umbanda, que é uma corrente religiosa, filosófica, afro-brasileira, associa-se ao orixá-nanã, que é considerada a avó de todos os orixás, e que atribuem, por exemplo, a Corlilás, é interessante este sincretismo, mas, em termos cromoterapicos, esotéricos, e na linha que estamos a falar, nós atribuímos a Saturno o dia do sábado, aliás, o próprio nome em inglês, Saturday, ou Saturn Day, significa o dia de Saturno, portanto, o dia do Cronos a Grêmio. É o dia de descanso, para muitas pessoas, nomeadamente, os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, a quem saudamos e respeitamos, pela contribuição notável, que eles nos têm lugar, em termos da saúde. Então, o sábado, considerado o sétimo dia do descanso, tem a energia Saturno, é relacionado com o chumbo, e as cores associadas, geralmente, é o preto, o castanho, o cinzento, e o verde escuro. Típicas cores de terra, são as cores que muito prevalecem, nas matas, nas florestas, e, portanto, em que tudo associamos, a terra, e toda a sua beleza, e, portanto, o sábado, em termos vibracionais, eu, pessoalmente, nasci no sábado, e o dia do nosso nascimento, também, relacionado, com a nossa vibração de cor, é muito importante, e isso é, é um tema que iremos aprofundar, no workshop de agosto. Portanto, sábado, é o dia de Saturno, e é o dia de cores, que são mais conservadoras, mais pesadas, mais elitistas, digamos assim, daí que, por exemplo, quando temos, aos sábados à noite, tendemos a arranjar-nos melhor, preparar-nos melhor, e é um dia também adequado, para que possamos ingerir alimentos, que irão fornecer, da energia cromotrápica, correta, ao nosso corpo físico, O dia do domingo, está associado, ao próprio sol, um sol, que hoje está, para o nublado, aqui, na área, na região em que a FAES, em que nós funcionamos, mas, de facto, o sol, associado ao signo do leão, é a vibração, da cor dourada, o domingo, é o inglês, também, Sunday, o dia do sol, o dia do sol invicto, então, é um dia, em que, tradicionalmente, pelo menos, no mundo ocidental, muitas pessoas, têm o seu dia de descanso, e o domingo, costumamos reservar, então, para, nos cuidar, não é? O signo do leão, que está relacionado, com autoestima, autovalorização, sabermos e o sermos quem somos, essa cor dourada, que fica, também, em muitos trajes, em muitos objetos de decoração, cor dourada, de facto, ou até mesmo, em joelharia, porque a joelharia é muito importante, e a livrosaria, também, a nível da aplicação, para uma terapia, por exemplo, nos nossos ornamentos exteriores, de facto, o domingo, e o seu dourado, é dedicado, ao Deus Apolo, ao Deus Apolo, ao Deus Sol, e, portanto, é o dia do Sol, o dia da cor dourada, é uma cor, real, é uma cor, brilhante, é uma cor, que chama a atenção, mas, acima de tudo, é uma cor de valorização pessoal, e é uma cor, que nos faz sentir, para nos sentir bem, faz-nos sentir animados, está relacionado, aqui, com o complexo ar, aqui, três dedos, abaixo, da câmara do coração, do chakra cardíaco, portanto, a cor dourada, é uma cor, por exemplo, muitas senhoras, e senhores também, costumam aplicar, a joelharia, a um separado pendente, os seus fios, muito, em dárias, ou outros objetos, com a cor dourada, e, geralmente, estão aqui, a tocar-se, esta zona, da pessoa, e, portanto, a vibrar, e a ajudar a vibrar, aqui, o plexo solar, e alimentar o plexo solar, da pessoa. A segunda-feira, é o dia da lua, tradicionalmente, em termos esotéricos, é o dia da cor prateada, a segunda-feira, também, bem como a sexta-feira, em termos, do que nós chamamos, da limpeza espiritual, limpeza energética, é um dia ideal, para nós, podemos, energeticamente, limpar as nossas casas, os nossos, locais de emprego, os nossos, veículos, a segunda e sexta-feira, com as cores, as vibrações da lua e de vénus, são, é um dos dias que nós devemos, de facto, devemos, aplicar-se estes princípios, por exemplo, no caso da limpeza de espaços, os bairros comerciais. Segunda-feira, de facto, é a cor prateada, a cor prateada, está associada, como nós sabemos, não só, a nível do vestuário, mas a nível de objetos, por exemplo, a uma cor, que se nota muito, nos alumínios, e portanto, o prateado, é uma cor, que está muito ligada, às partes, que a lua rege, que neste caso, é o estômago, o sistema digestivo, e portanto, é muito comum, as pessoas usarem, o prateado, em aplicações da roupa, também lhes confere, aquilo que chamamos, o efeito espelho, a lua, é um efeito magnético, sobre a terra, e alimenta-nos, as nossas emoções, e a forma como expressamos, as nossas emoções, e o prateado, ou a cor prata, ou o tal prata, é uma das cores, cromotrápicas, que são muito usadas por nós, para nos podermos alimentar, por exemplo, em termos emocionais. A terça-feira, é um dia, dedicado, a Marte, e à cor vermelha, a Marte, o deus humano da guerra, digamos assim, da ação da energia, o vermelho, é uma cor, já por si, antidepressiva, e que, eu recomendo, vivamente, a vós, que possam sofrer, de perturbação, de ansiedade, que o vosso nível energético, seja baixo, o vermelho, é, de facto, a cor atribuída, à terça-feira, e que, cuja energia, atribuída ao planeta Marte, nos ajuda, então, a ter mais energia, a repelir, energias negativadas, como é o caso, por exemplo, das invejas, dos maus-olhados, a cor vermelha, é ótima, de facto, para que nós possamos, fortalecer os campos energéticos, debular, esse tipo de energias, intrusas, e mesmo nas nossas casas, confere-se, uma energia forte, uma energia apropriada, para que nós, possamos, sentir-se, mesmo a nível de comércio, quem se dedica à parte comercial, não tem parado, por exemplo, que as lojas, dos nossos irmãos, chineses, têm imenso vermelho, habitualmente, os restaurantes, portanto, é uma cor, de facto, de vigor, de energia, e uma cor, de facto, fortalece, o nosso sistema energético. A quarta-feira, é um dia, atribuído, a mercúrio, e a cor amarela, portanto, é uma cor ótima, neste caso, podem ver pela, t-shirt que hoje trago, tem uma cor amarela, e portanto, visa, ajudar, digamos assim, a, efetuar, este tipo, de tarefa, relacionada, com, questões intelectuais, e portanto, relacionada com atividades intelectuais, a cor amarela, é uma cor ideal, para que vocês possam pintar, os vossos escritórios, para que vocês possam ajudar, nos estudos, dos vossos filhos, o amarela, é uma cor ótima, a nível das transações comerciais, portanto, o amarela, é uma cor calé, não é uma cor solar, e portanto, a cor amarela, é ótima, para nós utilizarmos, a nível dos estudos, também, como podem ver por mim, e por trás de mim, neste nosso estúdio, aqui na, na FAES, nós temos aqui, este velho conjunto de flores, de cor amarela, é uma cor, por fato, que nós devemos apostar, quando queremos, carregar o ambiente, de energia mercuriana, de energia analítica, mercúrio tem a ver, com as funções analíticas, e com a nossa mente analítica, e portanto, é uma cor que estimula, a criatividade, em termos mentais, e que estimula, a nossa capacidade, de comunicação, como é, este caso, deste vídeo, que estou a partilhar convosco, e todas estas informações, postem no amarelo, nomeadamente, dos vossos filhos, em termos de roupagem, em termos de, de vestuário, e vão ver, por exemplo, a nível escolar, e de rendimento escolar, eles vão, a melhorar bastante. Por fim, terminamos, com o dia, de quinta-feira, que é um dia, atribuído tradicionalmente, ao planeta Júpiter, e cuja cor azul, e neste caso, um azul, desde o claro, muito ou mais claro, um pouco mais escuro, está associado, a tudo o que cresce, a tudo o que expande, não é? É uma cor que nós, observamos no planeta Terra, se estivéssemos, numa estação espacial, a uma nave, a orbitar a Terra, não é? Aquele azul lindo, que o nosso planeta possui, atribuído a Júpiter, planeta da expansão, e da jubilidade, e de tudo aquilo, que é otimístico, e de fato, é uma cor ótima, para vocês usarem, quando estão um pouco embaixo, quando precisam de ânimo, quando querem, de facto, desejar, que tudo cresça, na vossa vida, postem no azul, nas cores das vossas casas, na vossa decoração, é uma cor, que traz sempre, não é? Traz-nos lembrar, o azul do céu, traz-nos sempre a paz, traz-nos sempre a harmonia, traz-nos sempre, aquela sensação, de bem-estar, de tranquilidade, é uma cor, que podem usar, por exemplo, dos vossos quartos, como é o caso do rosa, azul e rosa, são os melhores, bem como o verde esmelda, para nós termos um quarto, um quarto de descanso, e portanto, o azul também faz parte, do nosso logo aqui, da FAES, se tomarem nota disso, e portanto, o azul destina-se, precisamente, a transmitir estes valores, de crescimento, de harmonia, de sabedoria, e portanto, está tudo relacionado, com valores e éticos, que nós queremos, promover nas nossas vidas, em termos de imagem, em termos de postura, perante a vida, perante nós, claro, perante os outros. Espero que tenham gostado, desta viagem, que efetuámos, ao mundo da cromoterapia, neste caso, a cromoterapia esotérica, em que tive o imenso prazer, de partilhar convosco, todos estes elementos, todas estas informações, relembro, em agosto, temos, então, o nosso workshop, de aromaterapia, temos fitoterapia, e temos, a cromoterapia, que foi o objeto, deste pequeno vídeo. Espero que tenham gostado, eu sou o Paulo Guerra, um dos terapeutas e formadores, aqui da Escola FAES, e em nome da FAES, formação, deixo-vos. um imenso beijo, que já é a minha marca de despedida, um grande beijo da minha parte, que hoje, daqui a pouco, vamos ter, o eclipse, da lua do aquário, é um dia, tremendamente, energético, com energia, e já agora, querem uma dica, para poderem aproveitar melhor, este, dia de eclipse, vista um laranja, não falei do laranja, deixei para o final, o laranja, é associado, com a energia do aquário, com, o signo, do aquário, e do planeta Urano, o regente, e se vestirem hoje, o laranja, vão ver que, no vestir, na observação, no sentir, estas vibrações, ótimas, maravilhosas, porque o laranja, é uma cor, que traz alegria, que traz boa disposição, que traz ânimo, vistam o laranja hoje, observam o eclipse, e citam estas, maravilhosas, energias, que descem, que baixam sobre nós, porque nós, juntamente com a Terra, somos seres, entidades vivas, e de facto, se pensamos bem, somos todos um. Mais uma vez, um grande beijo, fiquem bem. Já se terminar? Já se terminar?